Lindy Polentieri foi encontrada inconsciente em sua casa por seu filho Steven, que logo chamou a emergência para que ela fosse levada para o hospital. Parecia que seria mais um drama familiar de vida ou morte, como tantos outros, mas o desfecho do caso dela foi bastante incomum e comoveu muitas pessoas. Depois de 12 longos dias de coma, o prognóstico de Lindy era o pior possível. Os médicos acreditavam que ela não acordaria mais e que muito provavelmente teriam que desligar os aparelhos que a mantinham viva. Sem sair do seu lado, o esposo de Lindy constantemente dizia a ela, eu preciso de você, lute, eu preciso que você lute, mas ela não reagia. Por fim, o tempo e as esperanças haviam se esgotado e era hora da família aceitar a orientação dos médicos e anunciar a dura decisão de desligar os aparelhos e autorizar a doação dos órgãos, como era o desejo de Lindy. Todos já estavam preparados para o doloroso momento da despedida, antes dos aparelhos serem finalmente desligados, quando algo totalmente inesperado e milagroso aconteceu. Ela falou quatro palavras que deixaram o marido paralisado. Eu sou uma lutadora. Lindy não estava disposta a desistir da vida. A partir desse momento, contra todas as probabilidades, ela começou a se recuperar, surpreendendo muito tanto os médicos como os seus familiares. Ela contou que se lembrava de tudo que haviam falado enquanto ela estava em coma, inclusive o pedido do marido para que ela continuasse lutando. Lembrava também da conversa da família sobre a decisão de desligarem os aparelhos. Ninguém jamais poderia imaginar que mesmo estando em estado de coma, ela poderia escutar e compreender tudo que se estava falando ao seu redor. Felizmente, ela estava recebendo todo o suporte e carinho da sua família, que jamais a abandonou ou deixou de tentar motivá-la. A família de Lindy não poderia estar mais feliz e esperam que a sua história possa servir de inspiração para muitas outras famílias que estejam passando pela mesma situação. E ainda que tenham o pior dos prognósticos. Nunca desistam. Só porque você não está consciente, não significa que você não possa ouvir. Disse Lindy, que também comentou. Você deve falar com seus entes queridos se estiver nessa situação. Eles te ouvem. Essa sim é uma história que merece ser compartilhada, não é mesmo? E se você também gostou, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal se não for inscrito ainda. E até o próximo vídeo!